Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, vim com novidades pra vocês da Hardcore, certo? Eles trabalham aqui com a grande variedade aqui de casacos, eles trabalham com a moda inverno, também tem calças. Os casacos tamanho MG de apenas R$28,00. Os tamanhos XG e XGG ficam de R$35,00. Certo, gente? O XG e o XGG fica de R$35,00. MG de R$28,00. O pedido mínimo pra entrega é a partir de 10 peças. Mercadoria deles, gente, sem sombras de dúvida, é excelente a qualidade. Eu vou deixar provador aqui, né? Os provador falando sobre as peças pra vocês verem. Veste muito bem a mercadoria de alta qualidade, certo? Você vai olhar rápido a sua loja. Com certeza os seus clientes vão amar. E quem compra, não deixa de comprar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do WhatsApp e também do XG, tá bom? Então é isso aí, gente. Vem garantir o seu choque aqui com a Hardcore, certo? A entrega deles é garantida com segurança. Parcerias do canal, vocês podem comprar que chega tudo certinho. A mercadoria, sem sombras de dúvida, é excelente, a qualidade maravilhosa. Eu vou deixar também alguns provador aqui falando também um pouco mais sobre os produtos aqui da Hardcore, certo? Então é isso aí. Corre na descrição do vídeo. Vai ficar os links do XG, do WhatsApp e também fixado aqui no topo dos comentários. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo e deixa o seu likezinho, tá bom? Tchau! Também temos disponível nessa outra cor, tá? Ele também vai com detalhe de termocolante refletiva, bolso canguru, zíper bem funcional, beleza? Lembrando que ele também vai com capuz e ainda é em moletinho muito confortável. E como vocês sabem, moda com qualidade a gente encontra aqui na HC Confecções, gente. Quero que vocês reparem na qualidade desse produto, certo? Esse casaco em moletom flanelado, tá? Um cheirinho super agradável pra você que é dono de boutique, tem várias lojas e que quer vestir bem o seu público. E esse vai pra você que é adepto de cores escuras, mas quer fugir um pouco daquele preto básico. A HC Confecções também veio atendendo vocês, trazendo esse tom de azul marinho super estiloso, que veste super bem, gente. A Fina Royal com uma peça de algodão flanelado, bem versátil e com um cheirinho maravilhoso. Então, se você não dispensa, moda com qualidade e vem correndo conferir os produtos da HC Confecções, que tem casaco de algodão flanelado, super macio, bem versátil de se utilizar. Lembrando que pra você, lojista, nós colocamos um essência especial com um cheirinho bem gostoso pra ficar em sua loja. E aí só vai pra você, lojista, que assim como eu, também é fã de tons mesclados. Esse é mais um casaco de moletom da linha HC Confecções, um moletom flanelado super gostoso, bem versátil de se utilizar, lembrando que ele vem com detalhe no zíper. E ainda essa lixa na frente, gente. É uma peça que veste super bem. É uma peça que veste super bem.